A burra é a turma, mas mesmo é só que eu quero desafiar, eu não bando, não tá bom. Tá preparado? Eu quero saber se você tá preparado psicologicamente. Como é que tu faz o trabalho? Porque fisicamente você não tá não, não tá. Ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco, aí. Já que falaram, já que você é fracão na cama, mano. Aí! Vou realizar os 86! Menção, como é que você faz pra você conquistar ela? Veio cá pra você me conquistar, hein Pau! Como é que faz pra conquistar? Cara na cara, vem cá na cara, perca na perca. Sem beijar cara, se beijar eu vou dar uma cabeçada. Não faz nada, não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Ele falou aqui. Ele beija, ele faz tudo. Faz tudo. Ué, sentou? Ué, vai cortar o cabelo? Falar, dá respeito. Fala. Eu vou, caralho. Vamos se apaixonar. Vamos se apaixonar. Tá se agarrando, bota a mão na cintura. Se ele botar, ele sabe que o mundo tá no porra. Mas dá a minha porra. Dá a minha atitude, mano. Tá preparada a minha? Tem que ter atitude. Ela tá se fazendo difícil porque a gente tá aqui. Mas ela, se você for, ela vai entender. Tu não aguenta não, cara. É muita mulher. É muita mulher, pô. Tá pensando muito, ó. Caralho. Tá pensando muito. Vai. Vai. Tá maluco. Tem direção ali em cima. Vai, beija aí pra você ver. Eu vou beijar o caralho. Vai eu, ó. Beija aí. Se você der. Bota a ligar o papá. Ele vai lá e vai durmado. Não pode ajudar a ficar correndo de mim. Vai, vai. Bota a ligar o papá. Vai, bota a ligar o papá. Vai, bota a ligar o papá. Segura a minha mão, não. Segura aqui. É a mão dela. Ah, não. Vou segurar a mão dela. Mas tô soltando. Relaxa, Carol. Relaxa o caralho, pô. Eu vou dar o porra, então. Me dá, porra. Me larga, caralho. Eu vou levar porrada, bota. Porra, porra. Aí vai trabalhar pra ser lá na pô. É, porra. Eu vou te dar uma cabeçada. É, porra. 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 Só uma porrada dele. Não tomava nada. Não tomava nada. Não tomava churinho. Aí vai ser valido. Aí vai ser legal agora. Vai, vai. Olha a cara dele. Os dois, Carol. Os dois, Carol. Não batem aqui agora, puta fácil. Não para de bagulhar. Calma, não para de bagulhar. Vagazinha, até de bagulhar. Olha a cara dos dois, ó. Se bater nele, vão gamar. Vai, puxa. Olha como é que esse aqui tá. Carol, tá sendo... Tá sendo disputada. Tá sendo disputada. Eu quero brincar com o cabelo, pegou. Se chamar, não tô aí. Putar na cara, né? Irmão, deixa eu também aqui. Vai dar amarelo. Caraca, Carol. Devagar, Carol. Caraca, Carol. Não confide não. Se pensar que é Gil correto. Todo certo no meu palestrio. O errado é descoberto. Como é que não é impossível. Toma aí pra te ajudar. A Carol, estede a mão.